Exato! Galerinha, perdoe-me! Ó, retomando aqui então, vou pegar essa matriz, vou copiar ela de novo ali, que é o meu rascunho. Tu pode tanto duplicar linhas ou colunas, né? É o gosto do freguês. E aí não se esqueça, multiplica a diagonal principal, multiplica a diagonal principal, e multiplica a diagonal principal. Soma! Deu menos 2. Multiplica na direção diagonal secundária, nas três diagonais secundárias, no caso, né? Menos 8. Não, 8. Aqui, 6. 12, obrigado amigo. 12. E aqui, menos 3. 20 com menos 3? 17. Então o determinante desta matriz vai ficar menos 2? Menos 17. Menos 17. O que dá? Menos 19. Fiz isso no meu rascunho, agora eu venho e substituo essa encrenca por menos 19. 2 que multiplica. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1. vezes o menos 19. Que vai dar 19. Sem dúvida nenhuma. Mais. Já vou agilizar essa parte aqui. Menos 1 elevado a 7 vai dar? Menos 1. E aí eu vou apagar o meu rascunho para calcular o determinante dessa outra matriz usando essa regra tão saborosa que é a regra de sarros. É um sarro mesmo. É muito gostoso isso. Olha que alegria. 1, 2, 4. 0, menos 1, 2. 2, 1, 1. Vou duplicar a coluna para variar, né? 1, 0, 2. 2, menos 1, 1. Diagonal principal. Menos 1. Diagonal principal. 8. Diagonal principal. 0, somando 7. Diagonal secundária. Menos 8. Diagonal secundária. 2. E mais uma vez. 0, somando. Menos 6. E o dete fica 7 menos 6. Menos com menos. E 7 mais 6 é? 13, né? É 13, não dá nada. Não dá nada. 13. Fechou. E para finalizar, vou apagar. Fechou 13, galera? Confere? Isso. Vai acabar ficando menos 3 depois do menos 1. Parabéns. É isso aí mesmo. Fechou de bola. Mais. Está quase. Estou até ficando emocionado. 3. Menos 1 elevado a 8. 1. 1 positivo. Vezes. O último determinante. Vou fazer aqui mesmo. 1, 2, 3. 0 menos 1, 2. Multiplica a diagonal principal. Menos 3. Multiplica. 0. Multiplica de novo. 8. Que dá 5. Multiplica a diagonal secundária. Antes era a principal. Menos 6. Multiplica. 2. Multiplica. 0. Somando. E aí fica a diagonal principal menos o resultado que vem da diagonal secundária. Menos com menos. E 5 mais 4. 9. Então esse determinante todo deu 9. Confere? Confere. Então eu apago o meu rascunho aqui para não me atrapalhar e coloco 9 no lugar do cara. Pronto. Vamos que vamos. Determinante da matriz G é igual. Menos com menos é mais. 2 vezes 19. 38. Mais com menos é menos. 13 vezes menos 1. Menos 13. E finalmente, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 9. 27. 27. 27 menos 13 é 14. E 38 com 14. 50 é 2. Legal. E fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que logo, logo, como a gente já havia adiantado em uma outra aula, né? Quando a gente for olhar agora o último teorema da aula, né? O teorema de Jacobi. Ou Jacobi. Ele é um teorema que vai nos mostrar porque que o melhor caminho para calcular o alternante de uma matriz é sempre o escalonamento. Então nós vamos voltar àquela técnica inicial e vamos ficar agradecidos por isso, que é incrível. É, também é bobinho. Vamos dar tempo de ver os dois já, passar tarefinha. Oh, cara, beleza! Você está, mecha. Você está, mecha. Você está, mecha. Teorema de Jacobi. Tudo bem. Obrigado.